Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir o like, gente, e, mano, se vocês Quiserem que a série continue, mano Arrebenta o botão de like aí embaixo Que esse vídeo aqui, mano, ele tiver 20 mil likes até o próximo episódio de Boruto Eu faço um episódio de meia hora De Boruto, mano, então, mano Vamos divulgar pra todo mundo aí Pra chegar nessa marca aí que eu quero ver Todo mundo ajudando aí, demora, galerinha? Então, eu espero que vocês curtam, o canal de todo mundo que participou Tá na descrição e é nóis, galerinha Um beijo pra vocês, um abraço E tchau! Você nem consegue andar em cima da água Ah, você tem que treinar mais justo, então a gente não vai passar Ah, vocês ficam treinando sem mim O que vocês estão falando? Ah, mas nós é, nós temos nossos motivos pra treinar aqui Não, vocês não têm Ai, ai, ai Finalmente o papai veio Assistir o filho treinar, né? O que você tá falando? Ah, Sasuke, não esperava menos de você Eu sinto você aqui Ah, pai? Sim, eu deixei o Shikamaru cuidando das coisas Ó, seguinte O que você tá fazendo aqui, pai? Ah, eu vim ver você treinar um pouco E também vim perguntar algumas coisas Ai, meu Deus O que a mamãe falou pra você? O que você quer, Naro? Sasuke, eu percebi uma coisa Tem alguma coisa diferente com o meu filho Eu tô sentindo, eu não sei o que é O que aconteceu? Você já percebeu, é? Nada, pai, não aconteceu nada não, pai A charada não pode te saber, pai A Rinata te contou já? Eu não posso te saber o quê? A Rinata não te contou nada? Ela contou meio por cima, assim Mas eu não entendi direito Eu entendi um pouco só Bom, o que aconteceu? Que a gente tava treinando Esses dias Eu e o Boruto E o que aconteceu? Do nada Eu tava ensinando o Shidori pra ele E apareceu um ser atrás dele Uma pessoa bem esbranquiçada Tipo, eu olhei com meus olhos Espera Igual o velho sábio Que apareceu aquela vez pra gente Bem parecido mesmo Bem parecido Quem que é velho sábio, pai? É o sábio dos seis caminhos Aquele que te deu os poderes lá? É, ele mesmo E a mãe dele também era pálida Será que ele é do clã Otsutsuki? Meu Deus, será? Pai, eu consegui ver ele, pai, um pouco Hã? Eu consegui ver o cara branco Ele tinha uns negócios na mão Era meio esquisito Boruto, Boruto Mostra o braço pro seu pai Mostra o braço pro seu pai Tem uma marquinha meio azul na palma da minha mão, pai Meu Deus Isso é um problema Tá, ó, filho É o seguinte Eu vou explicar pra você Ah, eu tô enriquecado O clã Otsutsuki É o que originou todo o chakra Desse mundo, entendeu? Não, calma Alguém fez o chakra? Aham A Kaguya Que é a mãe de todos aqui desse planeta Porque assim Cada um do clã Otsutsuki Foi pra um lugar, entendeu? Sim Em uma dimensão diferente É uma coisa absurda Você não vai entender direito Porque você ainda é novo Ai, meu Deus Mas é o seguinte, filho Esse cara é muito perigoso Nunca Jamais Meu Deus, eu tô com medo Naruto, Naruto, Naruto O seu filho foi atrás do Orochimaru Pra perguntar o que que era essa marca Pai Pai O que que era? Mas olha, filho Nunca saia da vila sozinho, Sasuke Acompanha ele sempre que sair Sim, sim Eu vou falar pra ti O Orochimaru Disse pra mim Que essa marca aí É uma marca do Byakugan É, pai Eu sou filho de uma Ryuga, pai Esqueceu Sim, filho Verdade Agora que tudo tá fazendo sentido Na minha mente Mas por que eu, pai? Só que é uma coisa diferente Só que é alguma coisa diferente Essa marca do Byakugan Ela tá se espalhando E não é uma marca comum É uma marca da maldição Ela tá fazendo um Byakugan corrompido Um Byakugan maligno Ai, meu Deus Eu não sabia esse clã Filho, esse clã É o clã amaldiçoado É dele que surgiu Os Uchiha Os Senju Os Ryuga Tudo deu origem por causa deles Tudo os Kikikinkaya deles Que foi, Charada? Você não me falou nada Ai, calma Nem meu pai sabia direito Espera Tomara que não seja o olho Que eu tô pensando Qual que você tá pensando, Cláudio? Sasuke Quando eu tava de Hokage Eu estudei muita coisa Eu li muito sobre a nossa história E... Meu Se for o olho que eu tô pensando É muito parecido com o Byakugan Só que Ele é um pouco mais azul Eu percebi isso E é esquisito Eu percebi o chakra meio estranho Nos olhos Hum A Charada ontem falhou que meu olho tava mais azul que o seu, pai Meu Deus Tomara que não seja o seu Ai, pai E se esse negócio despertar, pai O Orochimaru falou que Eu vou ter um grande poder Mas Eu vou perder muita coisa que eu amo As pessoas que eu amo Ai, pai É que, filho Dependendo do que aconteça com você Você pode mudar sua mente Dependendo do que o olho faz com você Ele pode Deixar você louco, entendeu? Tipo o tio Shaski? É, o Shaski já perdeu o controle uma vez Por isso que a gente tem que treinar muito Por isso que a gente tá treinando de dia Agora e de noite também Mas por que eu, pai? O que eu fiz pra esse cara do ciclão? Como que é o nome? Filho, você É meu filho, certo? Tá, e o que tem isso? Não sei se você sabe Mas eu sou a encarnação de Ashura E ele é a encarnação de Indra Mas vocês são, não eu Então, mas você tem o meu sangue Ele pode Sei lá Eu não faço ideia do que pode Que tá passando na mente dele Mas Deve ter alguma ligação com isso Por causa que o Sábio dos Seis Caminhos A gente tem o mesmo sangue dele Não sangue É passado geração em geração Entendeu? Deve ser isso mesmo Deve ser isso mesmo A encarnação do Shikaru aí? Sim, e Sasuke Fica esperto com a Sarada Ah, não Sarada Por isso eu disse pra você Tomar cuidado É, não Por isso que eu não tô levando muito você pra treinar É, não tô deixando você vir com a gente Porque pode Olha o que aconteceu com o Boruto Se vocês ficarem sozinhos E um cara desses aparecer Eles podem simplesmente Raptar vocês Mudar a mente de vocês E acabar com vocês Eles são muito poderosos Entendeu? Lembra que aconteceu com a Hinata, né? Daquela vez, né? Sim E tanto Que eles são tão fortes Que só eu e o Sasuke junto Conseguem derrotar algum deles Ai, meu Deus Mas vocês dois juntos? Juntos Sozinhos A gente não seria nem páreo pra isso Ai, meu Deus do céu Tá, pai Mas E se o Biakugan despertar, pai? Não, filho O Sasuke não vai deixar, né, Sasuke? Eu tenho uma coisa Muito Triste pra falar Infelizmente Ele pode fazer o Biakugan Despertar a qualquer momento Ai, pai Mas Ai E se ele despertar, pai? Se eu ficar do mal O que eu vou fazer, pai? Eu tenho uma ideia Temos que treinar Então Sabe o que você faz, Sasuke? Tenta achar um lugar dentro da vila Porque tem selos Dentro dela Tem uma barreira protetora Provavelmente vai ser difícil dele Ativar Passando por essa barreira Não, mas não vamos prender seu filho, né? Não, mas lá é bem mais seguro É só até a gente descobrir Como resolver isso Ai, meu Deus Eu vou ficar preso agora? Ai, meu Deus Meu Deus, é muita coisa pra me entender Tá, eu vou pra dentro Eu preciso voltar pra sala Só queria saber o que tava acontecendo Sasuke Vê o que você faz aí com ele Mas cuidado É coisa, você sabe Me chama Meu Deus Meu pai explicou tudo Mas eu não entendi quase nada Tio Sasuke Esse crã é tão forte assim mesmo? Sim Mas eu estou muito triste Que seu pai quer deixar você preso Nossa Mas não Ai, eu não sei o que eu faço E se meu Biakugan despertar mesmo Tio Sasuke? Ele vai despertar uma hora ou outra Mas por isso que a gente tem que treinar muito Ai, meu Deus do céu Mas e o Sharingan da Sharada Que já despertou? Ela tá correndo perigo? Bom Se... A gente tem que ter muito cuidado com ela Pra ver se não acontece Alguma coisa parecida, né? Não vai acontecer Isso acontecer Mas não vai Ai, tá bom Então vamos continuar nosso treinamento Vai, Tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Ai, que barulho é esse? Que isso, Pag? Tá fazendo um juts aqui no meu quarto, Pag? Que isso? Ai, meu Deus do céu O que a gente tá fazendo aqui, Pag? Filho, calma Isso aqui é um juts de selamento De barreira, na verdade Ai, pô Mas pra que tudo isso? Ai É porque a barreira eu usei, filho A minha mão Eu não sei se você sabe Eu sou a... Eu sou como se fosse o Sol E o Sasuke a Lua Então o meu jutsu de barreira é muito forte Mas precisa de tudo isso mesmo? Filho, você não sabe com quem a gente tá lidando Ai, pai, mas... E pra que vai servir isso? Eu vou estar seguro aqui dentro? Sim, aqui dentro você vai E lá fora você só sai acompanhado com alguém muito forte Ai, tipo o Tio... Tipo o Tioji? Não, filho Tipo o Sol Sasuke E você? É Ou... Ai, meu Deus Deixa eu ver outra pessoa Eu acho que não vai ter alguém tão forte Tá É, não tem ninguém desse nível Que dá pra combater Aquele cara Então eu não posso mais sair sozinho na rua, pai? Filho, na rua você pode Você não pode sair da vila Mas assim, se você perceber alguma coisa esquisita Você volta pra cá Ah, tá Então aqui vai ser o lugar que eu vou ficar protegido, então? Sim, mas toma muito cuidado De verdade Não vai longe Porque dá tempo de você não voltar Pra dar tempo de você voltar Ai, tá bom Então, nossa Não achei que era tão xer assim, pai Era só um biakugã Filho, você não sabe que esse inimigo A gente vai ter que descobrir onde ele tá Pra derrotar ele Porque senão ele vai acabar com o mundo E o que ele quer comigo? Ele deve querer a sua força Mas eu nem sou forte ainda direito, pai Mas você pode ser muito forte Você pode até me superar É Eu sou seu filho de uma Ryuga, né, pai? Hum, então Tá, eu vou continuar dormindo Pelo menos dormir eu tô seguro, então, tá? Boa noite Tá, eu vou só terminar o selamento Ai, tá bom Não Ai, que negócio esquisito Nunca pensei que eu ia passar por isso Meu Deus do céu Eu vou continuar